A balada está na conta da EA Sports, já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo, a bola já vai rolar. Eu sou o Guga Villani, ao meu lado na cabine da EA Sports, o comentarista é Caio Ribeiro. Vamos juntos a partir de agora. É Bayern de Munique contra Paris Saint-Germain. Vamos ver o que os técnicos prepararam para a gente hoje. Eu espero um grande jogo. Kurzawa. Estava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Vantagem, continuou no lance Neymar. Jogo parado, já temos falta por aqui no comecinho. Neymar. Messi recebe. Saiu e assim é escanteio. Cobrou na área. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. E abre. Marco Verratti. Vai em direção ao gol. Neymar bateu. Bateu, olha o gol. Gol! Gol! De um jogo que promete dar um a zero logo no começo do jogo. Bela finalização, batida colocada com mais jeito do que força. Que categoria, Caio? Às vezes não é força, é jeito. Você foi muito feliz na descrição do lance, Milani. Golaço. Messi se manda para o ataque. Neymar, olha o gol. Golaço. Maravilha. Que espetáculo de gol. A defesa está desarrumada. Ele passa. Maravilha. 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 Olha que bola enviada. Chegou. Manda pra fora. E ele dá pra cara a cara, Caio. Faltou um pouquinho de sorte. O goleiro cresceu. E ele acabou jogando pra fora. Mas passou perto. Lewandowski. Recebe Miller. A bola sai pela língua de fundo. É escanteio. Bateu. Bola viaja pra área. Afasta o perigo. Tira o cruzamento. Estão marcando bem alto. Olha o arrastão. Querendo a bola. Neymar com ela. Messi. Toca no Verratti. Impedimento. Por muito pouco, a chance era boa. Ela sai em arreveço para o Paris Saint-Germain. Messi. Neymar. Vem ganhando o campo, Neymar. Messi. É agora. Salva, Neuer. Escanteio batido. Joga sério. Tira de soco o escanteio. Marquinhos. Para fazer. Saiu a bola. É escanteio. Di Maria. Bateu no meio. Bola do Bayern. O árbitro dá vantagem. Tomas Miller. Tomas Miller. Lewandowski com a bola. Goretzka. Gol! Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E aí, ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Florenzi. Florenzi. Kimpembe. Di Maria. Intercepta e mata o ataque. Tolisso. Lewandowski. Sané. Pega o goleiro. Tá viva. Marco Verratti. Di Maria. Neymar. Deu boa bola. Bola boa. É, Caio. Tudo apertado. Nada definido. Como é que vai ser o papo com o técnico no intervalo? O Bayern de Munique tá atrás no placar. Vilani, mas a diferença... Neymar! Barba, cabelo e bigode na conta dele. Hat-tricker dele. Que bola enfiada. Praticamente meio bom. E o Neymar fez a leitura certinha da jogada. Não quis saber de enrolar, não. Arriscou direto dali mesmo. E acertou uma bela finalização. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Neymar. O PSG vai puxando o ataque. Cortou. Pressão. Ataque. Tentou a posse da bola. Messi tava pronto pra receber. Cortou uma defesa. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Lewandowski com a bola. Oriente com a bola. Porta fechada. Bloqueia. O árbitro encerra o primeiro tempo. Três a um. Um jogaço até aqui. Tem toda a segunda etapa ainda. E Neymar. Cabeça no lugar e bola no chão. Tá arrebentando. Vilani, que grande atuação dele hoje. É a grande referência do time no ataque. Autoriza o árbitro. Começa a segunda etapa. Vitória parcial do PSG. Bernadette. Neymar. Florenzi. Gueyer. Mbappé. Manda. De cavadinha. Aqui não. A cavadinha não entra. Pega o goleiro. A finalização não foi das melhores. Ele se afobou. E isso facilitou a defesa. Que bola enfiada. Cochinou. Só fazer pra diminuir. Errou. Que chance boa pra voltar pro jogo, Caio. Eles precisavam demais desse gol pra começar uma reação. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Toca no Verratti. Olha que bola enfiada. E é gol. Ninguém tá satisfeito de barriga cheia. Eles seguem jogando. O gol começa com uma linda enfiada de bola. E ele não quis nem saber. Soltou o foguete pra marcar um belo gol. A essa altura não dá pra pensar em reação. Vitória fica mais e mais elástica. Neymar. Neymar. Bernat. E bebê. Bernat. Olha o PSG indo para o ataque Mbappé recebe Retoma, afasta o perigo Olha a chance do contra-ataque Recebe Miller Coman Bola na área para o Miller Cortou Ela saiu, é escanteio Bateu, veio o escanteio na área Escanteio de novo Bateu, bola viaja para a área Afasta o perigo, tira o cruzamento Geron Botten Miller para fazer Pega o goleiro, segura no lance Bola interceptada na troca de passes do PSG Mandou direto Navas faz a defesa Boa leitora do lance, corta bem o passe Renabre recebe A bola sai pela linha de fundo, é escanteio Bateu, por cima, na área Afasta a defesa, o cruzamento era perigoso A bola sai, é escanteio de novo De cabeça, escura para trás Pega Navas Marco Verratti Mbappé Para mandar para o gol Manda direto para fora, para a livre da defesa Caio E foi um lance bonito Villani Arriscou de voleio e pegou bem Pena que ela acabou saindo Continua avançando Sané Estava adiantado, Sané Impedimento marcado Atenção, vem a alteração em campo Neymar Explora a lateral Kimpembe Gueye Gueye A bola passa de pé em pé Tentando achar uma brechinha Chega bem na área e corta Neymar com ela Tenta a bola enfiada Sai comprida demais Fácil para o goleiro Chupa um motinho O Bayern de Munique tenta tocar de pé em pé Melhor para a marcação que corta Para o árbitro, falta para o PSG Toca a bola, precisão em dia Tá bem no jogo Neymar Futebol coletivo de aproximação Quem tem a bola tem duas, três opções para o passe A bola vai girando, girando Rodando o Caio Tocando com qualidade E usando muito bem os espaços do campo O Bayern de Munique perde a bola O passe é interceptado Quero ver, é pra fazer E é gol Ninguém tá satisfeito de barriga cheia Eles seguem jogando Olha no replay Ele bagunçou a marcação adversária E o Mbappé foi muito feliz com esse lance A marcação não fechou os espaços Ele arriscou dali direto E marcou um belo gol Marquinhos Outro passe preciso na conta dele Tá jogando fino Kimpembe Toca a bola Valoriza a posse O jogo tá acabando Falta pouco Olha o gol Cheap